Para hoje pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e hoje estamos a jogar Steelcraft FTB Monster Ok, para com isso, vamos mudar de câmera, pôr aqui a nossa GoPro no FTB e vamos embora, bora lá, bora gravar este vídeo pessoal, bora lá Ah, como podem ver, ainda temos aqui algumas coisitas para fazer, mas a maior parte das coisas já foi tudo processado, tenho que estar aqui a trabalhar na fábrica, ainda não fiz muito, só adicionei mais umas quantas faunas O sistema está a funcionar dupi dupi, está a funcionar ok, isto continua a bombar aí que nem um maluco, olha aí, vamos ver, já temos 111 mil sand, 89 mil stone bricks, 19 mil gravel 13 mil glass e 6 mil cobblestone, por acaso estava a contar que tivéssemos mais cobblestone, mas nós se calhar não temos mais cobblestone, porque se calhar não estamos a fazer cobblestone Dar, 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 não estamos a fazer cobblestone, pô não, não, dar, 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 claro que não temos mais cobblestone, não estamos a fazer cobblestone, mas íamos começar a fazer cobblestone Mas hoje não vamos fazer cobblestone, hoje vamos trabalhar aqui, bom, vamos aqui, é, ver se eu consigo tentar explicar qual é que é o meu stress agora Como vocês já sabem, isto leva yelorium, yelorium ingots, e a gente vai aqui, e já só temos 555 yelorium ingots, e porque eu procesei, portanto, o resto dos oros que nós tínhamos ali E o problema é que ele está aqui, não é, está full, e ele está a produzir 566 RFs por tic, e agora reparem aqui, mesmo, agora por acaso não está tudo a funcionar, mas pronto Average input, não, Average output, 96 RFs, cerca de 100, nós estamos a produzir 500 Ainda podemos ir aqui, aumentar isto para tal, e baixar isto para 300, e qualquer coisa, ainda podemos, bem, o essencial da coisa, o essencial da coisa, isso é que é importante Nós estamos a produzir energia, e quando isto está cheio, ok, se a energia não sair, a diferença entre os 100 e estes 300 que a gente está aqui a produzir, está a desaparecer Vai para o lixo, ok, e isso é um autentico desperdício Então qual é que é a minha ideia? A minha ideia é encher esta salinha, fazer aqui uma salinha à parte, junto aqui ao nosso reator E enchê-la de baterias, estas baterias aqui, não é bateria, chama-se Capacitator Bank, da Ender I.O. Ok, não sou muito double layer e tal, não é muito difícil de fazer Envolve alguns recursos, vamos ver quantos é que a gente podia pôr aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7, 7, 7, 14, 28, 28, 1, 2, 3, 4, 3, 3, ora, 28, 60 e 70 e qualquer coisa, 88, 64, 84 Bank Capacitators, e cada um deles tem 5 milhões de RFs ok, até aí tudo bem assim que começamos a fazer o storage da nossa energia e se algum dia acontecer alguma coisa e ficamos sem elorimos temos mais do que tempo para reagir e resolver o problema depois vou usar este que está aqui isto é um power monitor, também é de entrar a ele que é o que nos diz aqui quanto é que estamos a pôr e quanto é que estamos a tirar e para ir adiante o buffer das machines, ou seja ele está a contar com isto que não é aqui, aqui, por exemplo aqui tem 2.000 Joules só dá 1.000 Joules só dá os Michael Jackson não dá os Rastafarians não interessa, 200.000 e ele contabiliza aqui estes 200.000 supostamente e nas outras máquinas todas também, mas tem aqui uma aba Redstone que diz aqui Engine Control, ok, se a gente selecionar isto supostamente, emite signal when the storage is less, ou seja, emite um sinal de Redstone quando a storage, neste caso quando a capacidade está abaixo dos 75% ok e para, neste caso stop when the storage is greater than or equal to 99% por isso, aquilo que eu estou a pensar é aqueles Bank Capacitators um destes Conduit Storage se calhar até este aqui se calhar podemos este usar este, não é? ou então fazemos um novo fazemos um novo, pronto fazemos um novo fazemos um novo, está feito está feito, está feito isto está armado porquê 40,96 centímetros oh my god está mesmo cheio whatever não me dando assunto fazemos uma coisinha destas metemos ali ao pé dos nossos Bank Capacitators e depois ligamos Redstone ao nosso reator nuclear por isso, quando as nossas baterias estiverem completamente cheias ele envia um sinal de Redstone e nós vamos desligar o nosso reator nuclear eu acho que dá para desligar isso é outra das coisas ainda não faço a minha medida se isto dá para desligar ou não isto é uma ideia que surgiu assim do nada ainda não experimentei vamos ver como é que a gente consegue fazer isto por aqui um Ever ok está a produzir ok, ele agora está online se a gente clicar o Ever status online ok o Lever não funciona aqui não funciona ou seja ele se calhar oi ele se calhar não recebe Redstone e aqui nem reator control rod ok não aqui nem sequer conseguimos pôr um Lever hum hum boa questão não é? como é que a gente vai fazer para ligar e desligar isto eu sei que tem que haver uma maneira por ligar e desligar isto sem ser manualmente ok hum hum big reactors vamos ver o que é que a gente tem aqui nos big reactors bigs mas se qualquer coisa a gente faz um bocado de pesquisa e é assim big reactor não é? big reactor give me give me give me give me no 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 big reactor give me give me acho bem hum no turbine fluid port isto é para as turbinas turbine controller turbine power control no turbine no computer port hum isto é para a turbina computer port para a turbina creative coolant port isto é manual isto é manual millerium blocks cianites grafites blocos ok deixa o control rod nós temos isso control reactor controller nós também temos isso ou não reactor power não depois também temos um controller já isto é o cianite processor reactor redstone port ok reactor redstone port hum eu acho que a gente vai precisar de uma coisa destas e ya tem toda a lógica né reactor redstone port eu paro do princípio que seja percepcional de redstone hum vamos fazer-me assim num instantinho muito rapidamente op vamos fazer-me assim muito rapidamente num instantinho onde é que é morcego fone eu vou sério que hum 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 então a gente quer fazer este reactor rednet port não não reactor power tap será que a gente estava a ler mal aquilo ah controller casing não está aqui uma redstone port está aqui uma redstone port ok está aqui uma redstone port e a outra é rednet hum isto é para usar com rednet the main factory reloaded não faço a mínima ideia não faço a mínima ideia é mais uma coisa que a gente vai ter que ver no futuro vamos tentar colocar aqui algures sem fazer a geneira bem vamos tirar daqui estes capos ok e vamos preparar aqui a nossa a nossa coisinha vamos pô-la aqui mais aqui ao pé que é para a gente eu não sei se aquilo vai se o aquilo vai sair dali ou não então é preciso ter cuidado oi não não sei ok 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 agora está stop vamos ativar o reator está online ok oh reactor redstone pick up a setting input toggle reactor on off input change control vamos tirar ah peraí agora sei carrega-se no é carrega-se no zero e desaparece haha viram eu ainda aprendi muitas coisas output fuel temperature now output casing temperature fuel mix now now output energy amounts now ok eu acho que input change control rod insertion now toggle reactor on off set from signal toggle on pulse set from signal commit op eu não faço a mínima o que é que estou aqui a fazer pessoal mas vamos ver reator offline como é que a gente agora vem hum 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 eu acho que a gente empanha um redstone conduit já temos mais do que um até set opa correr é a mesma coisa que a gente estava a precisar hum ok está offline vamos dar um sinal online off offline on online yeah oh yeah baby nós somos o máximo nós somos o máximo ok já olha que fixe eu não sabia que isto dava para dá para fazer uma não não dá esqueçam eu ia dizer dá para fazer aqui já uma banda chamávamos-lhe a conquilhas para tocar guitarra e estava o som todo resolvido ok já vimos que já conseguimos controlar o nosso tira isto aqui só daí ah já conseguimos controlar aqui o o nosso reator activate activate eu quero isso ativado senão a gente vai já perder energia hum bem primeira parte já sabemos já conseguimos controlar isto por redstone agora vamos fazer as nossas baterias vamos lá ver aqui as nossas baterias onde é para aqui a preparar as coisas mas ainda não tenho agora tenho que ligar a coisa outra vez oh 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 yeah e a gente vai querer fazer hum como é que chama aquilo como é que eu disse aqui o que é que aquilo se chamava bem não sei é de ender IO ender IO ender IO ender IO come on give me baby give me give me capacitor bank vamos precisar destes double layers ui cada double layer destes leva dois basic capacitors ok ou seja cada uma destes dois quatro seis oito double layers ah não quatro double layers ou seja oito basic capacitors por cada bateria por cada capacita a gente precisa de oitenta uou ora ah sim fazendo assim contas assim de cabeça a gente vai precisar de muitos ah vamos aqui ao nosso ao nosso já vai precisar mesmo muito não interessa ah vamos lá começar pelo básico tal vou fazer um stack disto dois stacks dois stacks bom é mesmo assim mesmo assim à boss dois stacks bora lá double layer o que é que a gente precisa aqui fazer o double layer precisamos disto não temos aqui double layers bom fazemos um stack ok agora este stack vai se transformar em bom não agora temos que pôr os stacks lá dentro outra vez oh my god ah mas vamos ter que fazer estes redstone nas blocks blocks também ok por isso bora lá dois stacks de redstone blocks toma lá hum 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 ai é aí para é aí para presidência mas isto é brutal então agora os redstone blocks não ok 16 correio correio então nós fizemos dois stacks e dou para fazer 16 bank que é peça ah eu quero aproveitar vamos lá fazer aqueles conduits vamos lá fazer estes eu não tenho um deles mas eu acho que sei como é que se fazem mas não interessa então vem estar aqui existem estes ender energy conduits yep vamos fazer um stack bora um stack porque estes ender conduits transportam 20.480 RFs por tic que é aquilo que a gente vai necessitar ok ah a gente não pode baixar isto aqui para mais um bocadinho ainda não é não está para 90 e ver se ok agora já não deve estar a perder está ali um bocado a perder energia nos cento e qualquer coisa quer dizer ah pois porque entretanto nós temos as farms também cá está além daqueles cento e tal a gente está a coisa coisa e tal ou seja um bocadinho mais do que 165 não olha aí 997 9.974 9.972 bem agora não vou chegar aqui a ver isto aqui depois e tal não é vamos começar a pôr aqui os nossos bank capacitators tal 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 ah é fixe porque conforme a gente começa a ligá-los eles formam uma única bateria ok aqui é muito fixe eu vou deixar aqui isto tem quantos 1,2,3,4,5,6,7 ora tem 7 7 3 vamos deixar vamos deixar aqui vamos deixar aqui um agora não temos aqui uma para pôr aqui vamos deixar aqui um espaço para meter o nosso controle do nosso monitor ah mas se calhar ficava melhor se ficasse mais em cima não é vamos lá acima buscar o nosso monitor monitor onde é que andas este monitor está cá e vamos colocar este monitor aqui 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 não eu agora estou a pensar vamos sair daqui sai daqui sai daqui sai daqui daqui olha cá olha cá e ela agora diz-me que maximum input 16000 não depois temos que alterar isto não é isto deve dar para deve dar para alterar maximum IO 16000 RFs por tick hum eu acho que ele não vai produzir mais de 16000 RFs por tick não sei ah mas isto depois tem aqui uns upgrades quaisquer temos que ir ler sobre isto ok então vamos lá a nossa power tap está aqui nós agora vamos ficar momentaneamente sem energia acho eu vamos ficar momentaneamente sem energia mas vamos lá ligar aqui aos nossos energy conduits na nossa power tap ok e tu vais te ligar sei lá aqui só para só porque não é ok ele está a encher agora vamos pôr aqui o nosso será que eu ligo storage hum capacitator bank bank storage o gajo não está a ler o bank storage não sei porquê o que é que a gente precisa de pôr aqui para ele ler o bank storage se calhar precisamos de pôr um cabo não ok será que aha capacitator bank storage 80 milhões de rastafarians my god my god vamos tentar ver se tirando aqui o cabo se ele ainda funciona ah ok pronto então eu preciso mesmo estar vou nem precisar de estar ligado hum por isso aquilo que nós vamos fazer é vamos fazer um buraco aqui atrás é cá hum vamos tirar aqui este cabo e vamos para o cabo aqui ok eu acho que ele assim vai conseguir ler o storage vai dar o storage vai vai dar o storage ah eu acho que este storage ele não está a ligar um ao outro porque estão a ver estão assim um bocado hum se calhar existe se calhar existe um limite qualquer não mas ele está ele está todo igual hum estão a ver 750 750 milhões ah já deve ser tudo o mesmo vale 225 milhões rastafarians uau brutal o nosso o nosso nem sequer aguenta com tanta pressão mas vamos deixar isto o que a gente quer encher é as nossas baterias ok 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 yep 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 estamos a fazer um ponto 63 um ponto 63 não é mau não é mau não é mau e eu supostamente isto ainda vai aumentar hum ok a gente quer aumentar hum hum um energia output então colando de conversion então free ocean ah ice heat raises energy output porque nós ainda vamos querer aumentar este casing heat mas eu estou a pensar a colocar aqui mais uns rodos ou seja talvez um aqui 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 e a gente deve conseguir fazer um output de energia muito muito superior a isto ok pronto primeira parte já está já conseguimos ligar isto aqui assim coisa e tal agora aquilo que a gente quer é hum receber aqui um sinal deste gajo aqui eu estava a ver se se arranjava uma maneira de pôr isto tudo escondido mas para já para já vai funcionar assim vamos ligá-lo aqui a este sim yep 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 os cabos ligam-se todos uns aos outros ok tu sai daqui anda cá hum tu vens para aqui e agora precisávamos de outro aqui ok está set from signal ok agora o reator deve ter desligado não não online 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 ok agora vamos aqui redstone engine control emit signal when storage is less than 75% ok set from signal ok ok está emitindo sinal o reator está online agora vamos alterar eu não sei quando é que é a capacidade disto mas pronto vamos emit signal when storage is less than hum não stop when storage is greater than emit signal when storage is less than hum 10 10% ok desligou 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 ok quer dizer que temos uma capacidade temos uma capacidade superior àquela que aos 3 10% não é e agora se a gente olha outra vez aqui aham se a gente puser aqui a normalmente nos 75 já vai ligar o reator é isto mesmo que a gente quer é isto mesmo que a gente queria uh bem foi mais simples do que foi bem mais simples do que eu pensava brutal mesmo mesmo brutalíssimo depois entretanto vamos querer tirar power daqui para ligar aqui ao nosso coisa e tal e entretanto vamos querer ligar isto tudo aqui eu agora estou a pensar como é que a gente faz isto e se a gente for aqui por baixo ligar aqui o coiso se a gente for aqui por baixo e meter aquelas coisinhas aqui os cabos saem por aqui e entram por baixo da bateria e ficam escondidos o que é que vocês acham? oh 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 a mim parece-me bem oi mas também vou ter que conseguir sair daqui opa ok já saímos desliga sai parece-me 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 uma boa ideia deixamos só aqui o o controlador para a gente ver 1.75 uhu uhu muito bom muito bom 1.75 é muito bom mesmo é muito bom maximum output eu vou ver aqui a situação do maximum output se dá para se dá para aumentar porque só 15.000 quer dizer 15.000 e aqui temos 1.740 ah fogo 15.000 é bué 15.000 é bué 15.000 é bué é mais do que muito é mais do que muito vai pessoal vou fazer mais umas baterias ok vamos lá ver como é que eu consigo ajeitar isto temos que arranjar a maneira de introduzir na mesma os elorium ingates tirar os nossos cianite ingates e e é isso é isso é isso é isso bora fazer umas baterias bora fazer umas baterias capacitate capaci e depois sou capaz de mudar estes restos né energizados para capacitators sou capaz de pôr aqui um capacitator também hum parece-me uma boa ideia ou não? já já parece-me uma boa ideia acho que é isso que eu vou fazer bora lá não agora tenho que ligar o peixe outra vez não é? e tal capacitator capacite 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 não? ah já está aqui peraí estou e tal aliás a veres aqui o que é que andas a fazer vamos lá ver basic capacitas e bem pessoal demorou um bocadinho para terminar tudo mas está feito vocês conseguem ver o animal ali em baixo oh my god oh my god vocês nem imaginam eu pus aqui o monitor ligado ligado à rede principal mas vamos ver isto vamos ver isto como vocês podem ver eu mudei o chão mudei para aqui isto afinal de contas isto não pode ficar na parte de baixo parte de baixo e a parte de cima tem que ser mesmo tipo acho glass ou então reactor casing não interessa pus aqui a porta ok? temos aqui umas façadas como vocês podem ver aliás temos mais do que umas porque eu estava com falta de concreto então pus coisas pus aqui umas façadas para disfarçar os cabos que vão lá para baixo aqui é igual mudei para para estes M e precision import bus e export bus para manter os e-loreums e tal tirei o tesserac que nós tínhamos lá do outro lado aqui essa linha está feita como vocês viram eu fiz isto só com um dois três de comprimento porque é demais é demais pessoal olhem para isto conseguem ler ali em cima os milhões de Michael Jackson que nós conseguimos armazenar nada mais do que trinta milhões de Michael Jackson que equivale apenas a sei lá dois vírgula quatro bilhões de rastafarias dois vírgula quatro bilhões de rastafarias oh my god o nosso o nosso eu fico sem palavras o nosso Big Reactor continua a funcionar e eu queria fazer isto isto ainda dava para fazer maior ok? ainda dava para fazer maior ainda dava para pôr aqui mais uma queimada em cima mas eu achei que não havia necessidade isto é demasiado demasiado power vamos ver como é que está a coisa lá em baixo eu pus aqui um elevador aqui op passo-nos aqui para aqui para baixo eu te reparei por acaso a animação ele deixa que ir aqui o o molten whatever que a gente tem ali do ender não sei o que então é assim temos aqui o cabo de redstone não é? que vem aqui juntar só cabo de energia pusemos estes então estes under energy conduits ok? temos aqui os ME conduits ok? e eles ligam-se todos aqui e vai tudo para aqui para cima não se vê e depois os outros estão aqui por trás e sobem para ali para cima eu não sei se a gente consegue subir por aqui oi? oi? conseguimos subir por aqui? eu acho que sim acho que conseguimos subir por aqui pronto e vou enderar aqui o nosso diretamente o nosso ME system e por aí adiante eu entretanto vou ter que fazer um sistema qualquer para para transferir main power mas uma coisa que não se pode fazer aparentemente é ligar até será que não convém ligar diretamente estes energy conduits porque isso estava a acontecer e se eles estiverem dentro da mesma network começam assim às voltas e estava a acontecer que ele estava a pôr 1600RFs por TIC e estava a tirar 1600RFs por TIC mas pronto aqui no monitor temos este aqui em baixo o outro também está ligado ao mesmo sistema está dentro da mesma network por isso damos a mesma informação está aqui temos acesso a ele o conduit de storage está a zeros porque pronto ainda não enxeu average output over 5 seconds estamos a usar cerca de 250 Rastafari nos por TIC estamos a pôr cerca de 1658 isto é o buffer das machines todas as máquinas estiverem ligadas na network e cá está este é o conduit de storage e este é o capacitator é nas casas das nossas baterias já vamos com 510 milhões de Rastafarians em storage oh my god emit signal oh ok esta parte estava desligada mas a gente vai ativar ah não não preciso ativar este está ativado o outro vamos ver o outro lá em baixo outra vez oh my god eu não me canso eu não me canso de olhar para isto eu por acaso não não estava não estava à espera que fosse que fosse assim tão tão rápido fôssemos tão rápidos a fazer isto tão simples mas pronto aqui cá está engine control emit signal when storage is less than 90% sempre que ah yeah quando a energia for mais do que 90% quando chegarmos aos 90% ele vai emitir vai deixar de emitir sinal ok porque ele está um set from signal vai deixar de emitir vai deixar de emitir sinal e vai parar o reator e vamos deixar de desperdiçar e a Lori Mingats não é que seja necessário mas pronto fica sempre bonito ver oh my god olhem para esta besta olhem para esta besta pronto a partir de agora acho que isto nunca mais vamos ter problemas de energia acho que nunca mais vamos ter problemas de energia bom pessoal eu espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado da ideia louca eu vou trabalhar um bocadinho mais um bocadinho aqui na fábrica já estou aqui a fazer umas barcações para outras coisas que a gente tem que fazer no futuro vou ficar aqui divertindo um bocado trabalhar mais um bocadinho na fábrica fazer mais umas casitas e preparar já o próximo episódio e para vocês por isso mais uma vez obrigado pela companhia se é a primeira vez que estão a ver um vídeo do Tuga não se esqueçam de subscrever o canal são muito bem vindos à família tirando isso beijinhos e abraços e até à próxima tchau